Mix de conteúdo no ar, com tudo o que importa, as principais informações do dia, você confere agora. A Receita Federal abre amanhã a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Nesse lote serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes e é previsto aí o valor de, totalizando, cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Nesse lote de restituição que pode ser consultado a partir de amanhã, também estão inclusos o lote de multiexercício de restituição do Imposto dos anos de 2008 até 2016. O Detran de Mato Grosso do Sul notificou cerca de 2.600 condutores de veículos que estão apreendidos ou retidos na unidade do órgão aqui em Campo Grande. Notificou motoristas tanto de Campo Grande quanto do interior do estado de que eles têm 30 dias para se regularizar tanto os pagamentos de multas quanto a documentação para poder recuperar esses veículos que estão apreendidos na sede do Detran. E agora vamos falar de Despacito. Quantas vezes aqui no Mix de Conteúdo já nós não falamos desse super hit latino que está dominando as paradas do mundo todo, mas nós vamos falar por conta do YouTube. Por quê? Despacito desbancou o vídeo mais assistido de toda a história do YouTube, que era até 2015 o single de See You Again. E agora é Despacito que reina as paradas do YouTube com nada mais, nada menos do que 3 bilhões de visualizações. Isso significa que das 3 bilhões e 200 milhões de pessoas que têm internet no mundo, 3 bilhões de assistir essa música. Ou seja, todo mundo que alguma vez já viu o clipe da música Despacito e que quebrou o recorde também não só de ser o mais novo vídeo mais assistido da história do YouTube, mas como o primeiro também a chegar à marca dos 3 bilhões de visualizações. É muita gente, muita coisa. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar com seus amigos e contatos nas redes sociais. Siga a Blink 102 para sempre ficar antenado de tudo que rola por aqui, todas as novidades. E a qualquer momento tem mais mix de conteúdo com tudo o que importa, as principais informações do dia. Tchau.